Música Hoje é sexta-feira, quase sete horas, as crianças estão nos quartos, na sala, a gente vai fazer um pastelzinho simples, mas que faz muito sucesso com eles. A gente vai fazer um pastelzinho de calabresa com queijo prato, simples, né? A calabresa às vezes a gente rala, né? E às vezes eu corto ela bem fininha, né? Ela sai bem fininha, depois dá uma... não chega a ser uma fritada, né? Não chega a ser uma esquentadinha. Põe uma cebolinha, né? Para ajudar no sabor. Sai bem fininha, aí ela fica bem fritada. Não é fritada, é uma esquentadinha. Fica melhor no pastel, ela fininha. Para as crianças comerem. Eles gostam muito, meus anjinhos. Uma cebolinha, né? De picadinha, eu acho que agrega muito valor. Mesmo parecendo, por exemplo, a mussarela, pastel de queijo prato com cebola, vai a calabresa. E a cebola, ela agrega muito valor. Aqui a calabresa não chega a fritar, ela dá uma suada. A gente vai mexendo. Ela vai ficar no ponto daquela calabresa que é feito a pizza. Aquela calabresa que vai na pizza também, antes ela é feito esse processo aqui. É uma suadinha. Para depois ir para a pizza para poder ser assada. Esse processo na linguiça precisa ser o primeiro a ser feito. Por quê? Aqui ela está bastante quente. Ela precisa ir para a massa do pastel quando ela estiver fria. Se pôr ela assim na massa do pastel, vai desmanchar a massa do pastel. A massa do pastel é muito sensível à temperatura. É mais barato comprar o queijo prato, a mussarela em pedaços ou em peça. A gente compra. A gente tira com a faquinha assim no fim, para poder pôr no pastelzinho. E aqui nesse pastel você pode pôr o ovo cozido, um pedacinho de ovo cozido. Pode pôr azeitona, que o meu filho Vinícius chama de salada. O cheiro você pode fazer do jeito que você quiser. As crianças adoram. O cheiro você pode fazer do jeito. Agora é a montagem do pastel, porque também é muito simples, com um pouquinho de recheio, passa água ali, eu vou demonstrar. Ajeita aqui o recheio espalhadinho. Não pode pôr aqui, bem na borda, porque a parte onde a gente vai fechar o pastel. A água, passando aqui, ela serve como cobra, para o pastel ficar bem fechadinho. Agora eu vou apresentar para vocês uma ferramenta importada, especial para fechar pastéis. Tcharam! Essa ferramenta é muito tecnológica, cheia de... Acho que minha avó fazia pastel assim. Esse é o meu marido. E essa é minha mulher, que faz pastel e não compra as ferramentas certas. A gente fecha com o plástico, por quê? Para um não grudar no outro, para não ficar encostando na mesa, para não sujar. E depois na hora de fritar é só tirar o plástico. Essa massa de pastel, ela é muito prática. Aquela já veio no tamanho certinho. Eu prefiro essa à aquela de rolo. Aquela de rolo, tá certo. Você corta do tamanho que quer e tudo mais. Mas, para mim, no meu caso, a gente prefere essa daqui, que parece mais prática. Então, vamos lá. Tchau. 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 quase bom. E como é que sabe que já está no ponto? Quando a gente jogar a massa, está demorando para fritar. Quando a gente joga a massa, ela já frita rápido. Se passar daquele ponto, está queimando. É só tirar o plástico, esse lado aqui foi o lado que eu fiz a emenda. Quando eu for tirar o pastel, eu seguro ele aqui, com o lado da emenda, para baixo, para o lado do óleo. Aí vai escorrer melhor. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Se inscreve no canal. Vai ficar legal. Vai, vai, vai. Se inscreve no canal. Se gostar, deixa um joinha para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva no canal para perder mais nenhum vídeo. E atira o sininho da notificação, para não perder mais nenhum vídeo. Além de ser delicioso, une a família. Muito bom. Muito bom. E é isso aí. Tchau. Não deixa de deixar o seu like. Tchau, dá tchau todo mundo. Tchau. 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 Tchau.